Tenho me dedicado no governo do presidente Lula a ajudar o Ceará. Aprovamos a lei Paulo Gustavo, a igualdade salarial entre homens e mulheres e principalmente a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários menos. E como líder do governo do presidente Lula, o parque no Ceará faz a diferença. As obras do Minha Casa e Minha Vida, da saúde, da educação, de infraestrutura, em todos os cantos do Estado, a gente sente a presença do governo do presidente Lula. Ao lado do Lula, nós vamos ajudar cada vez mais o Ceará.